Música Sociedade Civil considera a instituição CAC a nessa careta luxo, uma bela ira combustível. Diretor Executivo Azar, José Luiz Oliveira Tietim, existência instituição Comissão Anticorrupção, atua fraco Serviço Ministério Público. Tietim José Luiz Oliveira, dia que o governo está a instituição CAC, rode reforço Serviço Ministério Público, tamba instituição CAC, a nessa careta luxo, uma bela ira combustível rodehala operação. Durante, comissários CAC, a gente está a boneca dele. Quando a gente está a escolha, a gente prefere, a gente reforça o Ministério Público. Estamos durante a existência CAC, em fraqueza, em fraqueza, Serviço Ministério Público para combater a corrupção. Se eles não reforçam, mas cria confusão. Mas cria confusão. Agora, o processo de investigação ou acusação da corrupção efetiva, se vai ir, é mais ainda não é bem. Mas há uma investigação, e não há regalias para não. Bota, eu falo, mas é mais ainda não é, mas a competência bota, atolou o caso no tribunal. Sem a competência atolou o caso no tribunal, não é procurador, não é procurador, se o procurador tem um salário de 1.200, enquanto o comissário tem um salário de 3.500, será que ainda não há confusão? A confusão vai ter. Hierarquicamente, o procurador faz. Mas é, como se a condição, a condição que o Estado oferece? O que é que ele fala? Mas é, como se a competência? O que é que ele fala? 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 José Luiz Oliveira, corrupção continua burra, se a Timor-Leste, também há competência atolou o combate. ele já faz. O que é que ele fala? E aí O Parlamento Nacional Enquanto decisão do Parlamento Nacional Onde anula a decisão anterior Leu-se carta número ofício Atos hat lima nulo resinhito Barra rihun rua rua nulo resintolo Barra quinta Loron rua nulo Fulanzaneiro nebehanar O mandato comissão cacne Atos continua a la omissão cac O de reino eleição Barra comissário Fon Dulcia da Costa Jaime dos Santos Giamen Barra comissário Fon A CIDADE NO BRASIL